Recentemente saiu aqui agora Sega Pad, que é um novo jogo para Mega Drive que foi cancelado, então ele não é novo, ele foi cancelado, mas saiu a ROM do protótipo de Sega Pad, né, pelo site Idrampalace, você vê aqui com exclusividade aqui no canal do U Colecionador. Estamos aqui no Mega Everdrive, perfeito pro do U Colecionador, a galera que se interessar num cartão com 512 GB com toda existência, meus endereços eletrônicos tá na descrição e aí a gente vem aqui ó, é Sega Pad, isso aqui é um protótipo tá, esse aqui é um jogo que ele foi cancelado em época de ouro do Mega Drive e ele tinha uma proposta muito legal, né, ele é como se fosse tipo um Sonic Formiga pai, é cara, é disso que eu tô falando ó, põe no comentário mano, esse Sonic aqui é um diferenciado do rolê, né e quando eu digo de Sonic, é porque a Sega ela tinha uma proposta meio que pegada de Sonic, é uma proposta de Sonic pra esse jogo, então vamos conhecer ele aqui, vamos ver se vocês gostam desse jogo, né simplesmente ele pula, ele atira, só tem uma música, tá, ele pega esses rabinhos aqui pai, ele sai correndo aqui ó, em busca do rabinho, não dá nada, parece alguém que eu conheço ó, confia, e aí ó, você mata os bichinhos e aí você vai pegando mais cauda, tá vendo ó, ele vai ficando com a cauda grande aqui, é, vai matando os outros bichinhos, né o, esse jogo ele só tem uma tela, tá, então não esperem muita coisa, mas ele tem uma proposta bem legal, pelo menos foi isso que eu achei, né é, a música é apenas essa mesmo, tá, e ele tem esse sistema de rolamento, né, de você ficar deslizando sobre corrimãos e isso, isso é bem, bem diferenciado no rolê, hein, isso aqui eu achei que a proposta, é, desse rolê aqui, é, é bem diferente de muitos outros jogos você vê que o level design da tela é bem grande também, tá, é, deixa eu ver se dá pra pular ali, acho que tem que pegar um embalo aqui, né e detalhe, sobre essa tela tem até uma curiosidade diferenciada, que eu vou falar pra vocês mas antes disso, pra você que é novo no canal, peço pra você se inscrever, deixar o seu like, se possível compartilha esse vídeo opa, compartilha esse vídeo que isso vai me ajudar demais, né, então, é, essa tela, ela é com base da Hydran Palace, né a tela que foi cortada de Sonic 2, né, uma proposta bem legal, né, é uma pena que o jogo ele não, ele foi cancelado no seu auge, né de lá de 1994, né, poderia sim ter vindo com, poderia ter sido lançado para Mega Drive com, é, 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 essa proposta nova eu achei que os caras, é, deveriam ter dado uma atenção nesse jogo, porque o jogo ele tem muita coisa pra oferecer mas infelizmente ele foi cancelado, né, nunca saberemos qual que era a real proposta desse jogo se esse jogo faria sucesso, se esse jogo teria uma sequência o colecionador tá meio bizarro, ele pulando, ele voando, não, sim, é porque é um protótipo então não tem muito o que esperar, não dá pra, pra, pra torcer muito porque poucas coisas, é, é, poucos elementos desse jogo, é, estão aqui, né eu acho que, é, não temos, né, é, o projeto inicial, tipo assim, não temos o, o, o mapa do projeto o que os desenvolvedores queriam fazer só aproveitaram essa tela mesmo, né, e tipo, ficaram por isso mesmo, né mas, é, não quer dizer que o jogo não seria bom inclusive, eu até falo pra vocês aqui, ó porque eu tenho aqui em primeira mão também que eu deixei aqui a tela aqui é, do, do Hydran Palace que foi eles que disponibilizaram a ROM inclusive foi lá que eu baixei a ROM, tá é, e aqui tá aqui, ó o conceito original foi lançado em 21 de setembro de 1993 para a SEGA, algum tempo depois, é, que o trabalho no Sonic, que trabalhou no Sonic Spin, terminou, né e aí o projeto foi revisado e aprovado para, para o status de primeiro jogável, né lembrando que estamos na tradução livre, né e, é, a primeira ROM jogável, né foi em 22 de novembro de 1993 o jogo acabou sendo cancelado algum tempo depois, é, de meados de 1994 devido à necessidade de ter funcionários em outros projetos ou seja, a SEGA, ela teve que deslocar funcionários que estavam trabalhando nesse projeto para, é, essas pessoas trabalharem em outros jogos, né para darem andamento isso lá em 1994 o jogo, é, a ROM, é, de 1994 possivelmente, pouco antes do jogo ser cancelado e o jogo consiste apenas em uma tela e uma música o primeiro nível do jogo tem as artes do nível Hydran Palace de Sonic 2 que foi cortado, né vale ressaltar que, é, esse jogo, ele tem uma pegada legal diferenciada do rolê compensa muito, é, é compensaria muito os caras terem desenvolvido isso eu fico imaginando se a Hydran Palace ficou assim imagina as outras telas você deslizando nesse escorrimão, né e, tipo, eu ainda penso mais além, né uma sequência desse SEGA Pad eu acho que esse nome SEGA Pad não vingou muito não mas a proposta desse personagem é bem legal e uma das coisas também que a gente tem que citar é que esse personagem, ele é um personagem grande né, então, tipo, ele é um boneco grandão na tela então, é, ele é bem maior que o Sonic ele é muito mais rápido, muito mais veloz né, então, aqui os caras tinham uma proposta tinham uma ideia, é, um conceito de jogo bem legal e é uma pena que esse jogo, ele não foi pra frente é uma pena que esse jogo, ele não virou ele não desenvolveu como ele deveria ter sido desenvolvido, né é uma pena, o poderoso Megão, né perdeu esse jogo aí, que seria simplesmente incrível no meu ponto de vista pois tinha uma proposta muito legal mas você, você gostou dessa proposta? você acha que vingaria, né, se esse jogo tivesse sido lançado? será que se ele tivesse sido lançado com essa velocidade com hoje, com os atuais consoles que conseguem explorar a velocidade e uns conceitos novos de rotação 3D os carai, você acha que esse jogo ia vingar? ia ter uma sequência plausível, né? por que que a SEGA nunca mais tocou nesse assunto? nunca mais trouxe esse jogo? né, por que que ele foi engavetado? esse tipo de jogo, como que ele é achado depois de 30 anos, colecionador? né, pessoas que trabalharam na época eles guardam as EPROM, né guardam as ROMs, né, guardam os cartuchos, né protótipos e aí, entusiastas como eu e você que gosta né, vão atrás desses cartuchos eles vão lá na sede da empresa vão na casa de funcionários alguns funcionários já morreu então eles vão atrás dessas pessoas e falam, mano naquela época lá da SEGA pô, mano, tinha esse aqui o cara vai lá e libera o ouro né, depois de 30 anos olha, eu trabalhei nesse projeto aqui, ó e tipo, pra essas pessoas não faz mais sentido porque a pessoa era um funcionário né, a pessoa não é um amante igual nós ela era um funcionário era um programador da época trabalhou, fez um freelance de repente ela tem até um backup na ROM num computador velho dos anos 90 tá lá né, assim como o SEGA pede outros e outros jogos irão aparecer né, aqui é... ao longo do tempo na internet o Mega Drive ainda vai lançar muito jogo de 1994 que foi cancelado em épocas de ouro, né então essa é a minha opinião meu ponto de vista e a galera, os fãs vão tá sempre resgatando né, isso aí tá sempre lançando e se você quiser ficar por a par de tudo isso tudo que é lançado nesse mundo glorioso do videogame e do Mega Drive se inscreva no canal deixa seu like compartilha, né põe a sua opinião no comentário que eu quero saber vou ficando por aqui um forte abraço e que Deus abençoe todos nós para mais conteúdo hack, protótipo ou de origem duvidosa criado nos anos 90 considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix claro, é só se você quiser mas procura querer borracha porque a gente tá aqui todos os dias entregando conteúdo de qualidade pra você que também é um amante de Mega Drive Deus abençoe